Temos que ter mais um estádio na Série A do Campeonato Brasileiro utilizando o gramado sintético. Pois é, apesar de ainda ser um tema polêmico aqui no Brasil, a gente tem vários clubes, principalmente o Flamengo, que fala muito mal da utilização do sintético, é uma prática que, pelos custos e até pela manutenção, tem se expandido aqui no Brasil. Vários clubes têm pego sobre isso, um deles o Palmeiras, que hoje é presidido pela Leila Pereira. Leila Pereira é essa que também agora administra a Arena Barueri. Caso você não saiba, a Crefisa pegou... Não foi nem a Crefisa, mas uma das empresas da Leila pegou aqui a administração da Arena. Tanto que o Palmeiras, toda vez que não pode jogar no Allianz, tem jogado por aqui. E exatamente por isso, Leila Pereira já está em contato com a Soccer Grass, empresa aí que trabalha com a implementação de gramado sintético, e ela já está vendo valores e discutindo ali um melhor preço pra pegar um gramado parecido com o da Allianz Parque, que hoje é 100% artificial, e colocar esse mesmo estilo de gramado na Arena Barueri. Pra quando o Palmeiras precisar jogar aqui, em virtude de shows ou qualquer evento que pode vir acontecer no Allianz Parque, o time ali não sentir nenhum tipo de diferença. Lembrando que nem todo gramado sintético é igual. A gente tem, se eu não me engano, hoje três na Série A do Campeonato Brasileiro, que é o Atlético Paranaense, que é diferente do gramado utilizado pelo Palmeiras, e é diferente do gramado utilizado pelo Botafogo. Existem vários tipos de tecnologia, alguns mais próximos da grama natural e outros mais distantes. Mas esse aqui em específico, provavelmente, vai ser o primeiro gramado igual sintético que a gente vai ter aqui no Brasil, porque a ideia da Leila é fazer da Arena Barueri um estilo de gramado exatamente igual ao do Allianz Parque. O que você acha sobre essa questão do gramado sintético? Deixa aqui nos comentários e já me segue, eu faço vídeos de futebol todos os dias, e é aqui mesmo esse perfil. E é aqui mesmo.